E aí pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando aí o Droneer, vamos dar uma pilotada, convido a vocês a dar uma pilotada aí em um dos parques mais simpáticos da região da Zona Leste que é o Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador Lembrando que para esse voo eu estou usando uma aeronave Phantom 3 Standard da DJI em uma altura de mais ou menos 85 metros A gente pode ver aí bastante verde, uma área realmente muito agradável em que o Paulista passa as tardes de fim de semana, está sempre aberto, curtindo o lazer o Esportivo Essa aí é a entrada do Serete, esses arcos brancos aí, a entrada Se você ver do lado direito aí, um pouco mais acima, direito a de cima era antigo ponto de encontro dos droneiros, acabou isso aí e agora não tem mais aí uma vista aí com os arranha-céus aí, uma região muito bonita Você está vendo aí os campos né E por sinal, só preciso ter uma ideia, lá tem três campos de futebol, quatro quadras de vôlei, duas quadras de basquete, quatro quadras poliesportivas, seis quadras de tênis, um campo de rugby, balneário com quatro piscinas É o que a gente está vendo aí, eu estou vendo duas Pista de caminhar e corrida, pista de atletismo, três salas de ginástica e um playground e um ginásio poliesportivo Você pode ter uma ideia do que tem lá, bastante coisa né Aí você está vendo os campos, tem o campo principal aí, as quadras lá no fundo, a parte das piscinas Realmente tem uma estrutura muito boa e de certa forma é cuidado Mas para você ter uma ideia, o parque, ele nasceu por volta de 60 e se chamava Mata Paulo Souza O parque da Mata Paulo Souza Depois já em 1975 O padrinho desse parque foi o Leônidas da Silva Ele mesmo, aquele que foi um grande jogador aí Ele deu um suporte aí E fez, quando trabalhava na Secretaria de Trabalho do Estado de São Paulo Conseguiu reverter a situação e criar o Serete Através da então antiga Mata Paulo Souza É um pouquinho da história Então 1970 foi quando ele começou a fazer para valer Então meu, para ter uma ideia da beleza E aí eu tive que dar uma descida né Fui devidamente, muito respeitosamente mesmo, pelo segurança para sair Mas o fato é que eu atendi, apesar que eu não vi placas ou coisa nesse sentido Bom pessoal, então estamos terminando aí o passeio Valeu aí, espero que vocês tenham gostado Dá um likezinho E convido vocês a próxima pilotagem em breve aí Um abraço